A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Harry Potter e o Cálice de Fogo Narrado por Ícaro Silva Capítulo 7 Bagman e Crouch Harry se desvencilhou de Rony e se levantou. Tinham chegado, pelo que parecia, a um trecho deserto de uma charneca imersa em névoa. Diante deles havia dois bruxos cansados, com cara de rabugentos, um dos quais segurava um grande relógio de ouro e o outro um grosso rolo de pergaminho e uma pena. Ambos estavam vestidos como trouxas, embora sem muita habilidade. O homem do relógio usava um terno de tweed com botas de borracha até as coxas. O colega, um saiote escoceso e um poncho. Bom dia, Basílio. Cumprimentou o Sr. Weasley, apanhando a bota que os transportara e entregando-a ao bruxo de saiote, que a atirou em uma grande caixa de chaves de portal usadas a um lado. Harry viu entre elas um jornal velho, latas de bebidas vazias e uma bola de futebol furada. — Olá, Arthur — disse Basílio, em tom entediado. — Não está de serviço, não é? Tem gente que se dá bem. Estivemos aqui a noite toda. É melhor você desimpedir o caminho. Temos um grande grupo chegando da Floresta Negra, às cinco e quinze. Espera um pouco. Me deixe ver onde é que você vai ficar. — Weasley, Weasley — ele consultou a lista no pergaminho. — Há uns quatrocentos metros para aquele lado. Primeiro acampamento que você encontrar. O gerente é o Sr. Roberts. — Diggory, segundo acampamento. Pergunte pelo Sr. Payne. — Obrigado, Basílio — disse o Sr. Weasley e fez sinal para todos o acompanharem. Eles saíram pela charneca deserta, incapazes de distinguir muita coisa através da névoa. Passados uns vinte minutos, avistaram uma casinha de pedra ao lado de um portão. Mais além, Harry pôde distinguir mal e mal as formas fantasmagóricas de centenas de barracas montadas na ondulação suave de um grande campo no rumo de uma floresta escura no horizonte. Eles se despediram dos Diggory e se aproximaram da casa. Havia um homem parado à porta, contemplando as barracas. Harry soube, só de olhar, que aquele era o único trouxa legítimo numa área de muitos hectares. Quando o trouxa ouviu os passos do grupo, virou a cabeça para olhá-los. — Dia! Cumprimentou o Sr. Weasley, animado. — Dia! — disse o trouxa. — O Sr. seria o Sr. Roberts. — É, seria. — Respondeu o Sr. Roberts. — E quem é o Sr.? — Weasley, duas barracas reservadas há uns dois dias. — Certo. — Confirmou o Sr. Roberts, consultando uma lista pregada à porta. — O lugar é lá perto da floresta. Só uma noite? — Isso. — Respondeu o Sr. Weasley. — O Sr. vai pagar agora, então? — Perguntou o Sr. Roberts. — Ah, certo. É, claro. O Sr. Weasley se afastou um pouco da casa e fez sinal a Harry para acompanhá-lo. — Me ajude, Harry. — Murmurou, puxando do bolso um rolinho de dinheiro de trouxas e começando a separar as notas. — Esta aqui é de... de... de dez? — Ah, é. Vejo agora que tem um numerozinho. Então esta é de cinco. — De vinte. — Corrigiu o Harry, falando baixo, incomodamente consciente de que o Sr. Roberts estava tentando ouvir cada palavra que diziam. — Ah, é mesmo. Não sei, esses pedacinhos de papel... é estrangeiro? — Perguntou o Sr. Roberts quando o Sr. Weasley voltou com o dinheiro certo. — Estrangeiro? — Repetiu o bruxo, intrigado. — O Sr. não é o primeiro que se atrapalha com o dinheiro. — Disse o gerente, observando o Sr. Weasley atentamente. — Tive dois querendo me pagar com grandes moedas de ouro do tamanho de calotas de automóvel faz uns dez minutos. — Sério? — Disse o Sr. Weasley, nervoso. — O Sr. Roberts vasculhou uma lata à procura de troco. — Nunca esteve tão cheio. — Disse ele de repente, voltando outra vez o olhar para o campo enevoado. — Centenas de reservas. As pessoas em geral aparecem sem aviso. — Verdade! — exclamou o Sr. Weasley, a mão estendida à espera do troco. Mas o Sr. Roberts não lhe deu nenhum. — É. — Disse pensativo. — Gente de toda parte. Montes de estrangeiros. — E não são só estrangeiros. — Gente esquisita, sabe? Tem um sujeito andando por aí de saiote e poncho. — E não devia? — Perguntou o Sr. Weasley, ansioso. — Parece que é uma espécie de... sei lá, uma espécie de convenção. — Comentou o Sr. Roberts. — Parece que todos se conhecem, como numa grande festa. Naquele momento, um bruxo de bermudão largo materializou-se do nada ao lado da porta da casa do Sr. Roberts. — Obliviate! — Disse ele, bruscamente, apontando a varinha para o Sr. Roberts. Instantaneamente, os olhos do Sr. Roberts saíram de foco, suas sobrancelhas se desfranziram e um olhar de vaga despreocupação cobriu o seu rosto. Harry reconheceu os sintomas de alguém que acabara de ter a memória alterada. — Um mapa do acampamento para o Sr. — Disse o homem placidamente ao Sr. Weasley. — E seu troco? — Muito obrigado! — O bruxo de bermudão acompanhou o grupo em direção ao portão do acampamento. — Parecia exausto. — A barba por fazer azulava seu queixo e havia olheiras roxas sob seus olhos. — Uma vez longe do raio de audição do gerente, ele murmurou para o Sr. Weasley. — Estou tendo um bocado de problemas com ele. — Precisa de um feitiço da memória dez vezes por dia para ficar feliz. — Iludo Bagman não está ajudando. — Anda por aí falando de balaços e goles a plenos pulmões, sem a menor preocupação com a segurança antitrouxa. — Pombas, vou gostar quando isso terminar. — Vejo você mais tarde, Arthur. — E desaparatou. — Pensei que o Sr. Bagman fosse chefe de jogos e esportes mágicos. — Disse Gina, parecendo surpresa. — Devia ter mais juízo e parar de falar de balaços perto de trouxas, não devia? — Devia. — Concordou o Sr. Weasley, sorrindo e passando com os garotos pelo portão do acampamento. — Mas Ludo sempre foi um pouco... bem... displicente com a segurança. — Mas não se poderia desejar um chefe mais entusiasta para o departamento de esportes. Ele jogou quadribol pela Inglaterra, sabem? E foi o melhor batedor do Inboard Wasps que o time já teve. — O grupo avançou lentamente pelo campo entre longas fileiras de barracas. A maioria parecia quase normal. Os donos tinham visivelmente tentado o possível para fazê-las parecer equipamento de trouxas, embora tivessem cometido alguns deslizes ao acrescentar chaminés ou cordões de cinetas ou cataventos. Porém, aqui e ali, havia uma barraca tão obviamente mágica que Harry não se surpreendia que o Sr. Robert se estivesse desconfiado. Lá para o meio do campo, havia uma extravagante produção de seda listrada como um palácio em miniatura, com vários pavões vivos amarrados à entrada. Um pouco adiante, eles passaram por uma barraca que tinha três andares e várias torrinhas. E mais além, havia uma outra com um jardim anexo, completo, com banho para passarinhos, relógio de sol e fonte. — Sempre os mesmos — comentou o Sr. Weasley, sorrindo. — Não conseguimos deixar de nos exibir quando nos reunimos. — Ah, lá está, olhem. Aquela é a nossa. — Tinham alcançado a orla da floresta no alto do campo, e ali havia uma área livre com um pequeno letreiro enfiado no chão em que se lia. — Weasley. — Não podíamos ter ganhado um lugar melhor — exclamou o Sr. Weasley, feliz. — O campo preparado para as partidas é logo do outro lado da floresta. Estamos o mais perto que poderíamos estar. Ele descarregou a mochila dos ombros. — Certo — disse excitado. — Rigorosamente falando, nada de magias. Não quando estamos no mundo dos trouxas em tão grande número. Vamos armar estas barracas à mão. Não deve ser muito difícil. Os trouxas fazem isso o tempo todo. Tome, Harry. Por onde você acha que devo começar? Harry nunca acampara na vida. Os Dursley nunca o haviam levado em férias, preferindo deixá-lo com a Sra. Fig, uma velha vizinha. No entanto, ele e Hermione descobriram como distribuir os paus e as estacas. E embora o Sr. Weasley atrapalhasse mais do que ajudasse, porque ficara excitadíssimo quando precisaram usar o martelo, eles finalmente conseguiram erguer duas barracas modestas para duas pessoas cada. Todos se afastaram para admirar a habilidade manual deles. Ninguém que visse aquelas barracas teria adivinhado que pertenciam a bruxos, pensou Harry, mas o problema era que quando Gui, Carlinhos e Percy chegassem, eles formariam um grupo de dez pessoas. Hermione parecia ter identificado esse problema também. Lançou a Harry um olhar cômico quando o Sr. Weasley ficou de quatro e entrou na primeira barraca. Vamos ficar meio apertados, comentou ele. Mas acho que vai dar para nos espremermos. Venham dar uma olhada. Harry se abaixou. Passou por baixo da aba de entrada e sentiu o queixo cair. Entraram em uma barraca que parecia um apartamento antigo de três quartos, completo, com banheiro e cozinha. E o que era curioso, estava mobiliado no mesmíssimo estilo que o da Sra. Figa. Havia capas de crochê nas poltronas sem par e um forte cheiro de gatos. Bom, não é para muito tempo, disse o Sr. Weasley, secando a careca com um lenço e espiando as quatro camabeliches que havia no quarto. Pedi a barraca emprestada ao Perkins, lá do escritório, Ele não acampa muito atualmente, coitado. Está com o lumbago. O Sr. Weasley apanhou uma chaleira empoeirada e espiou dentro. Vamos precisar de água. Tem uma torneira assinalada no mapa que o trouxa nos deu. Disse Rony, que seguira Harry para dentro da barraca e parecia completamente indiferente a essas extraordinárias proporções internas. Fica do outro lado do campo. Bom, então por que você, Harry e Hermione não vão apanhar um pouco de água? O bruxo entregou aos garotos a chaleira e duas caçarolas. E nós vamos apanhar lenha para fazer uma fogueira. Mas temos um forno, lembrou Rony. Por que não podemos... Rony, segurança antitrouxa! Disse o Sr. Weasley, o rosto brilhando de expectativa. Quando os trouxas de verdade acampam, eles cozinham em fogueiras ao ar livre. Já os vi fazendo isso. Depois de uma rápida visita à barraca das garotas, que era ligeiramente menor do que a deles, embora sem o cheiro de gato, Harry, Rony e Hermione atravessaram o acampamento levando as vasilhas. Agora, com o sol de fora e a névoa se dissipando, eles puderam ver a cidade de lona que se estendia para todas as direções. Caminharam lentamente entre as fileiras de barracas, espiando tudo com interesse. Harry estava começando a se indagar quantos bruxos e bruxas devia haver no mundo. Ele nunca pensara realmente nos bruxos de outros países. Seus companheiros de acampamento iam acordando aos poucos. Os primeiros a dar sinal de vida foram as famílias com crianças pequenas. Harry nunca vira bruxos tão pequenos antes. Um pirralhinho, que não tinha mais de dois anos, estava agachado ao lado de fora de uma barraca em forma de pirâmide, empunhando uma varinha com a qual cutucava, feliz, um caramujo na grama, que ia ganhando lentamente o tamanho de um salame. Quando se emparelharam com ele, a mãe saiu correndo da barraca. Quantas vezes, Kevin? Não pode mexer na varinha do papai! Putz! Ela pisou no enorme caramujo, estourando-o. A bronca acompanhou os garotos pelo ar parado, se misturando aos gritos do garotinho. Você acabou, caramujo! Você acabou, caramujo! Um pouco mais adiante, eles viram duas bruxinhas, pouco mais velhas do que Kevin, cavalgando vassouras de brinquedo que se elevavam o suficiente para os dedos dos pés das meninas rasparem a grama orvalhada. Um bruxo do ministério já as vira. Quando passou correndo por Harry, Rony e Hermione, murmurava agitado. Em plena luz do dia! Os pais devem estar cochilando, suponho! Aqui e ali, bruxos e bruxas adultos saíam das barracas e começavam a preparar o café da manhã. Alguns, lançando olhares furtivos para os lados, conjuravam fogueiras com as varinhas. Outros, acendiam fósforos com ar de dúvida, como se tivessem certeza de que aquilo não ia funcionar. Três bruxos africanos conversavam sentados, trajando longas vestes brancas, enquanto assavam uma carne que parecia coelho sobre uma fogueira púrpura berrante. Um grupo de bruxas americanas de meia-idade fofocava alegremente sob a bandeira estrelada que elas haviam estendido entre as barracas, na qual se lia Instituto das Bruxas de Salém. Harry captava fragmentos de conversas em línguas estranhas que saíam das barracas pelas quais passavam. E, embora não conseguisse entender uma única palavra, o tom das vozes era de excitação. Hum, são os meus olhos ou tudo ficou verde? Perguntou Rony. Não eram os olhos de Rony. Os garotos tinham entrado em uma área em que as barracas estavam cobertas por uma camada de trevos, dando a impressão de que morrotes de formas estranhas haviam brotado da terra. Viam-se rostos sorridentes nas barracas com a aba da entrada erguida. Então, às costas, os garotos ouviram alguém gritar seus nomes. Harry, Rony, Hermione! Era Simas Finnegan, um colega quartanista da Grifinória. Estava sentado diante de uma barraca coberta de trevos, em companhia de uma mulher de cabelos louro claros que só podia ser sua mãe, e com Dino Thomas, também da Grifinória. Gostaram da decoração? Perguntou Simas, sorrindo, quando Harry, Rony e Hermione se aproximaram para cumprimentá-los. O ministério não está nada feliz. E por que não devíamos mostrar nossas cores? Perguntou a senhora Finnegan. Vocês deviam ver o que os búlgaros penduraram nas barracas deles. Vocês vão torcer pela Irlanda, naturalmente. Acrescentou ela, fixando Harry, Rony e Hermione com insistência. Depois de terem tranquilizado a senhora de que realmente iam torcer pela Irlanda, os garotos seguiram o caminho, embora Rony tivesse comentado. Como se a gente fosse dizer que não ia com aquela turma em volta da gente. O que será que os búlgaros penduraram nas barracas? Indagou Hermione. Vamos dar uma olhada. Disse Harry, apontando para uma grande área de barracas mais adiante, onde a bandeira da Bulgária, vermelha, verde e branca, tremulava a brisa. As barracas não estavam enfeitadas com plantas, mas cada uma exibia o mesmo pôster. Um pôster com um rosto muito carrancudo com grossas sobrancelhas negras. A foto, é claro, se mexia, mas apenas para piscar os olhos e franzir a testa. Krum, disse Rony em voz baixa. Quê? Perguntou Hermione. Krum, repetiu Rony. Vitor Krum, o apanhador búlgaro. Ele parece bem rabugento. Comentou Hermione, olhando para os muitos krums que piscavam e franziam a testa para eles. Bem rabugento? Rony olhou para o céu. Quem se importa com a cara dele? Ele é incrível. E é bem moço também, tem uns 18 anos por aí. É um gênio, espere até vê-lo hoje à noite. Já havia uma pequena fila à torneira do canto do acampamento. Harry e Rony entraram logo atrás de dois homens que discutiam acaloradamente. Um deles era um bruxo muito velho, que usava uma longa camisola florida. O outro era visivelmente um bruxo do ministério. Este segurava calças listradas e quase chorava de exasperação. Vista as calças, Arquibaldo, seja bonzinho. Você não pode andar por aí vestido assim. O trouxa no portão já está ficando desconfiado. Comprei isso numa loja de trouxas, defendeu-se o velho bruxo, teimando. Os trouxas usam isso. Mulheres trouxas usam isso, Arqu, não os homens. Eles usam isso aqui, disse o bruxo do ministério, mostrando as calças listradas. Não vou vestir isso, retrucou o velho bruxo, indignado. Gosto de sentir uma brisa saudável nas minhas partes. Obrigado. Hermione foi tomada por um tal acesso de riso nessa hora, que precisou sair da fila e só voltou depois que Arquibaldo tinha se abastecido de água e fora embora. Caminhando mais devagar agora, por causa do peso da água, os garotos tornaram a atravessar o acampamento. Aqui e ali, eles viam rostos mais familiares, outros alunos de Hogwarts com as famílias. Olivia Wood, o ex-capitão de quadribol do time de Harry, que terminaram os estudos em Hogwarts, arrastou o garoto até a barraca dos pais para apresentá-lo e lhe contou, cheio de excitação, que acabara de entrar para o time reserva do Puddle Mary United. Depois, os garotos foram saudados por Ernesto Macmillan, um quartanista da Lufa-Lufa, e mais adiante, viram Cho Chang, uma garota muito bonita que jogava com uma apanhadora no time da Corvinal. Ela acenou e sorriu para Harry, que derramou um bocado de água na roupa ao retribuir o aceno. Mas para impedir Rony de caçoar do que por outro motivo, Harry apontou depressa para um enorme grupo de adolescentes que ele nunca vira antes. — De onde você acha que eles são? — Perguntou Harry. — Eles não frequentam Hogwarts, frequentam? — Deve frequentar alguma escola estrangeira. — Sugeriu Rony. — Sei que há outras, mas nunca encontrei ninguém que estudasse nelas. Gui teve uma correspondente em uma escola no Brasil. Isto foi há anos, e ele quis ir para lá numa viagem de intercâmbio, mas mamãe e papai não tiveram dinheiro para bancar a viagem. A moça ficou toda ofendida quando ele disse que não ia e mandou para ele um chapéu enfeitiçado. As orelhas dele murcharam. Harry riu, mas não manifestou a surpresa que era saber que havia outras escolas de magia. Supôs, agora que via representantes de tantas nacionalidades no acampamento, que fora muito burro por jamais ter imaginado que Hogwarts não poderia ser a única. Ele olhou para Hermione, que não demonstrara a menor surpresa com a informação. Sem dúvida, ela devia ter visto referências a outras escolas de magia em algum livro. Vocês demoraram uma eternidade, comentou George quando eles finalmente chegaram às barracas dos Weasley. Encontramos alguns conhecidos, disse Rony, pousando as vasilhas de água. Você ainda não acendeu a fogueira? Papai está se divertindo com os fósforos, disse Fred. O Sr. Weasley não estava tendo o menor sucesso em acender a fogueira, mas não era por falta de tentativas. Fósforos partidos coalhavam o chão ao seu redor, mas ele parecia estar se divertindo como nunca. — Opa! exclamou ele ao conseguir acender um fósforo, mas largou-o na mesma hora no chão, surpreso. — Chegue aqui, Sr. Weasley, disse Hermione bondosamente, tirando a caixa das mãos dele e começando a mostrar como fazer fogo direito. Finalmente, eles acenderam a fogueira, embora levasse no mínimo mais uma hora até ela esquentar o suficiente para cozinhar alguma coisa. Mas havia muito que ver enquanto esperavam. A barraca deles estava armada ao longo de uma espécie de rua de acesso ao campo de quadribol, por onde funcionários do ministério corriam para cima e para baixo, cumprimentando cordialmente o Sr. Weasley ao passar. O Sr. Weasley fazia comentários contínuos, principalmente para benefício de Harry e Hermione, seus próprios filhos já conheciam bastante o ministério para se interessar. — Aquele era Cutberto Mockridge, chefe da sessão de ligação com os doentes. Lá vem Gilberto Wimple. Ele trabalha na comissão de feitiços experimentais. Já usa aqueles chifres há algum tempo. — Alô, Arnaldinho! — Arnaldo Pisgud. Ele é um obliviador. Trabalha no esquadrão de reversão de feitiços acidentais, sabe? — E aqueles outros são Bold e Croker. São dois inomináveis. — São o quê? — Do departamento de mistérios ultra-secreto. Não tenho a menor ideia do que fazem. Finalmente, a fogueira ficou pronta e eles já haviam começado a preparar salsichas com ovos quando Gui, Carlinhos e Percy saíram caminhando da floresta para se reunir a família. — Acabei de aparatar, papai, disse Percy em voz alta. — Ah, que excelente almoço! Já haviam comido metade das salsichas com ovos quando o Sr. Weasley se levantou de um salto, acenando e sorrindo para um homem que vinha em sua direção. — Ahá! — exclamou ele. — O homem do momento! Ludo! Ludo Bagman era, sem favor algum, o homem mais chamativo que Harry já vira na vida, até mesmo incluindo nessa conta o velho arquibaldo com sua camisola florida. Usava longas vestes de quadribol com grandes listras horizontais, amarelas e pretas. Uma enorme estampa de uma vespa tomava todo o seu peito. Tinha a aparência de um homem corpulento que parara de se exercitar. Suas vestes estavam esticadas por cima da enorme barriga, que certamente não existia na época em que ele jogava quadribol pela Inglaterra. Seu nariz era achatado, provavelmente quebrado por algum balaço errante, pensou Harry. Mas os redondos olhos azuis, os cabelos louros curtos e a pele rosada o faziam parecer um menino de escola que crescera demais. — Olá, pessoal! — exclamou Bagman alegremente. Andava como se tivesse molas nas solas dos pés. Era visível que estava num estado de extrema excitação. — Arthur, meu velho! — ofegou ele ao chegar à fogueira. — Que dia, hein? Será que podíamos ter desejado um tempo mais perfeito? Uma noite sem nuvens e quase nenhum problema na programação. Quase nada para eu fazer. Por trás dele, um grupo de bruxos do Ministério, de cara exausta, passou apressado, apontando para a evidência distante de algum tipo de fogueira mágica, que disparava faíscas violeta a seis metros de altura. Percy adiantou-se rapidamente com a mão estendida. Pelo jeito, o fato de desaprovar o modo de Ludo Bagman dirigir o departamento não o impedia de querer causar boa impressão. — Ah, sim! — disse o Sr. Weasley, sorrindo. — Este é o meu filho, Percy. Começou a trabalhar no Ministério agora. E este é Fred. Não, é Jorge. Desculpe. Esse é o Fred. Gui, Carlinhos, Rony, minha filha, Gina, e os amigos de Rony, Hermione Granger e Harry Potter. De maneira discretíssima, Bagman olhou uma segunda vez ao ouvir o nome de Harry, e seus olhos deram a conhecida espiada na cicatriz na testa do garoto. — Pessoal, — continuou o Sr. Weasley, — este é Ludo Bagman. Vocês sabem quem ele é. E é graças a ele que temos entradas tão boas. Bagman abriu um sorriso de lado a lado do rosto e fez um gesto com a mão, significando que não fora nada. — Quer arriscar uma apostinha no jogo, Arthur? Perguntou ele ansioso, sacudindo ao que parecia um bocado de ouro nos bolsos das vestes amarelas e pretas. — Já aceitei a aposta de Rory Pontner de que a Bulgária vai marcar primeiro. Ofereci a ele uma boa vantagem, levando em conta que os três jogadores avançados da Irlanda são os mais fortes que já havia em anos, e a pequena Agatha Thames apostou meia cota da fazenda de enguias de que a partida vai durar uma semana. — Ah, vá lá então, disse o Sr. Weasley. Vejamos um galeão na vitória da Irlanda. — Um galeão? Ludo Bagman pareceu ligeiramente desapontado, mas se recuperou. — Muito bem, muito bem. Mais alguma aposta? — Eles são um pouco jovens demais para andar jogando, disse o Sr. Weasley. — Mole não gostaria. Nós apostamos trinta e sete galeões, quinze ciclis e três nukes, disse Fred, ao mesmo tempo que ele e Jorge juntavam rapidamente todo o dinheiro que tinham. — Que a Irlanda ganha, mas Vitor Krumm captura o pomo. — Ah, e damos uma varinha falsa de lambugem. — Vocês não vão mostrar ao Sr. Bagman esse lixo? — Sibilou Percy, mas o bruxo não pareceu achar que a varinha era lixo. Muito ao contrário, seu rosto de colegial iluminou-se de excitação ao recebê-la das mãos de Fred, e quando a varinha deu um cacarejo e se transformou em uma galinha de borracha, Bagman caiu na gargalhada. — Excelente! Não vejo uma varinha tão convincente há anos. Eu pagaria cinco galeões por uma dessas. Percy ficou paralisado, numa atitude de indignada desaprovação. — Meninos, disse o Sr. Weasley entre dentes, não quero vocês jogando. Isto é tudo que economizaram, sua mãe. — Não seja estraga prazeres, Arthur. Trovejou Ludo Bagman, excitado, sacudindo as moedas nos bolsos. — Eles já são bem grandinhos para saber o que querem. Vocês acham que a Irlanda vai vencer, mas Krumm vai capturar o pomo? Nem por milagre, moleques, nem por milagre. Vou dar uma excelente vantagem nessa e acrescentar mais cinco galeões por essa varinha marota. Concordam? O Sr. Weasley ficou olhando sem ação, enquanto Ludo Bagman puxava um caderninho e uma pena e começava a anotar os nomes dos gêmeos. — Tchau! Disse Jorge, apanhando o pedaço de pergaminho que Bagman lhe estendia e guardando-o no peito das vestes. Bagman virou-se animadíssimo para o Sr. Weasley. — Daria para me fazer um chá, suponho? Estou de olho para ver se localiza o Crouch. O meu contraparte búlgaro está criando dificuldades e não consigo entender uma palavra do que ele diz. Barthol poderia resolver o problema. Fala umas cento e cinquenta línguas. — O Sr. Crouch? Disse Percy, abandonando subitamente o seu ar de impassível desaprovação e quase se contorcendo de óbvia excitação. — Ele fala mais de duzentas. Sereico, grugulês, trasguiano. — Qualquer um sabe falar trasguiano, disse Fred, fazendo pouco. — É só a gente apontar e grunhir. Percy lançou a Fred um olhar feíssimo e atiçou os gravetos da fogueira vigorosamente para fazer a chaleira ferver. — Já teve notícias de Bertha Jorkins, Ludo? Perguntou o Sr. Weasley quando Bagman se sentou na grama ao lado deles. — Nem um pio, disse Bagman à vontade. — Mas ela vai aparecer. Coitada da velha Bertha, tem a memória de um caldeirão furado e nenhum senso de direção. Perdida, se quiserem me acreditar. Vai aparecer na sessão lá para outubro, pensando que ainda é julho. — Você não acha que já está na hora de mandar alguém procurá-la? Sugeriu hesitante o Sr. Weasley quando Percy estendeu a Bagman no chá pedido. — É o que Bartô Crouch não para de dizer. — Respondeu Bagman, arregalando inocentemente seus olhos redondos. — Mas o fato é que não podemos destacar ninguém no momento. Ah, é falar no demônio? Bartô! Um bruxo acabara de aparatar junto à fogueira, e não poderia oferecer um contraste maior à luz do Bagman, estirado na grama com as vestes velhas do Wasp. Bartô era um homem mais velho, formal, impertigado, vestido com um terno e uma gravata impecáveis. A risca dos seus cabelos grisalhos e curtos era quase absurdamente reta, e o bigode fino de escovinha parecia ter sido aparado com uma régua. Seus sapatos eram exageradamente lustrosos. Harry percebeu na hora por que Percy o idolatrava. Percy acreditava piamente em obedecer às regras sem fazer concessões, e o Sr. Crouch obedecer à regra de se vestir como trouxa tão rigorosamente que poderia ter passado por gerente de banco. Harry duvidava de que seu tio Walter pudesse ter descoberto quem ele realmente era. — Estrague um pouco a grama, Bartô! — disse Ludo animadamente, batendo no chão. — Não, muito obrigado! — respondeu Crouch, e havia um vestígio de impaciência em sua voz. — Estive procurando-o por toda parte. Os búlgaros insistem que coloquemos mais doze cadeiras no camarote de honra. — Ah, é isso que eles querem? — exclamou Batman. — Achei que o sujeito estava pedindo uma pinça emprestada. Sotaque forte o dele! — Mr. Crouch! — disse Percy sem fôlego, curvando-se numa espécie de meia-reverência que o fez parecer corcunda. — O senhor aceita uma xícara de chá? — Ah! — exclamou o bruxo, olhando surpreso para Percy. — Claro! Obrigado, Weatherby. Fred e Jorge se engasgaram dentro das xícaras em que bebiam. Percy, as orelhas muito rosadas, ocupou-se com a chaleira. — Ah, e tenho querido dar uma palavra com você também, Arthur. — disse o senhor Crouch, seu olhar penetrante recaindo sobre o senhor Weasley. — Ali Bashir está em pé de guerra. Quer falar com você sobre o embargo dos tapetes voadores. O senhor Weasley soltou um profundo suspiro. — Mandei-lhe uma coruja sobre isso ainda na semana passada. — Já devo ter dito a Bashir umas cem vezes. Tapetes são classificados como artefatos mágicos pelo registro de objetos enfeitiçáveis proscritos. Mas e ele quer me escutar? — Duvido. — Respondeu o senhor Crouch, aceitando a xícara de Percy. — Ele está desesperado para exportar para cá. — Bom, eles nunca vão substituir as vassouras da Grã-Bretanha, vão? — Disse Bagman. — Ali acha que há um nicho no mercado para um veículo familiar. — Explicou o senhor Crouch. — Eu me lembro que meu avô tinha um ex-minster que levava doze pessoas. Mas isso foi antes dos tapetes serem banidos, naturalmente. Ele falou como se não quisesse deixar a menor dúvida de que todos os seus antepassados cumpriam rigorosamente a lei. — Então, muito ocupado, Bartô? — Perguntou Bagman despreocupadamente. — Bastante. — Respondeu o outro, seco. — Organizar chaves de portal em cinco continentes não é uma tarefa qualquer, Ludo. — Imagino que os dois vão ficar contentes quando o evento acabar. — Comentou o senhor Weasley. Ludo Bagman pareceu chocado. — Contente? Não me lembro de ter me divertido tanto. Ainda assim, não é que não haja mais trabalho pela frente, hein, Bartô? Hein? Muita coisa para organizar, hein? O senhor Crouch ergueu as sobrancelhas para Bagman. — Combinamos não anunciar nada até todos os detalhes. — Ah, os detalhes! — exclamou Bagman, afastando a palavra como se fosse uma nuvem de mosquitos. — Eles já assinaram, então? Concordaram? Aposto que você quiser como esses garotos vão saber logo. — Quero dizer, vai acontecer em Hogwarts. — Ludo, precisamos receber os búlgaros, sabe? — Disse o senhor Crouch bruscamente, cortando os comentários de Bagman. — Obrigado pelo chá, Weatherby. Ele devolveu a Percy a xícara de chá intocada e esperou Ludo se levantar. Bagman se pôs em pé com dificuldade, virando o restinho de chá, o ouro em seus bolsos tilintando alegremente. — Vejo vocês todos mais tarde, disse ele. — Vão ficar no camarote de honra comigo. Vou comentar o jogo. Ele acenou, Bartô Crouch fez um movimento rápido com a cabeça e os dois desaparataram. — O que é que vai acontecer em Hogwarts, papai? Perguntou Fred na mesma hora. Do que é que eles estavam falando? — Você vai descobrir logo, disse o senhor Weasley, sorrindo. — É informação privilegiada até o ministério achar conveniente comunicá-la, disse Percy, impertigado. O senhor Crouch estava certo em não querer revelar nada. — Ah, cala a boca, Weatherby, disse Fred. A atmosfera de excitação foi se adensando como uma nuvem palpável sobre o acampamento, à medida que a tarde avançava. À hora do crepúsculo, o próprio ar parado de verão parecia estar vibrando de excitação. E quando a noite se estendeu como um todo sobre os milhares de bruxos que aguardavam, os últimos vestígios de fingimento desapareceram. O ministério pareceu se curvar ao inevitável e parou de combater os indisfarçáveis sinais de magia que agora irrompiam por toda parte. Ambulantes aparatavam a cada metro, trazendo bandejas e empurrando carrinhos cheios de extraordinárias mercadorias. Havia rosetas luminosas, verdes para a Irlanda, vermelhas para a Bulgária, que gritavam os nomes dos jogadores. Chapéus verdes cônicos, enfeitados com trevos dançantes. Echarpes búlgaras, adornadas com leões que rugiam de verdade. Bandeiras dos dois países que tocavam os hinos nacionais quando eram agitadas. Havia miniaturas de firebolts, que realmente voavam, e figurinhas colecionáveis dos jogadores famosos, que andavam se exibindo nas palmas das mãos. — Guardei o meu dinheiro verão todo para o dia de hoje — disse Rony a Harry quando os três saíram caminhando entre os vendedores comprando lembranças. Embora Rony já tivesse comprado um chapéu com trevos dançantes e uma grande roseta verde, comprou também uma figurinha de Vitor Crum, o apanhador búlgaro. O brinquedo andava para frente e para trás da mão do garoto, amarrando a cara para a roseta verde acima. — Uau, olha só para isso! — exclamou Harry, correndo até um carrinho atulhado de coisas que pareciam binóculos de latão, só que eram cheios de botões estranhos. — Rony óculos! — disse o vendedor pressuroso. — Você pode rever o lance, passar ele em câmera lenta e ver uma retrospectiva lance a lance, se precisar. — Eu queria não ter comprado isso — disse Rony, indicando o chapéu com os trevos dançantes e olhando de olho comprido para os onióculos. — Três — disse Harry com firmeza ao bruxo. — Não, não precisa — disse Rony, ficando vermelho. Sempre se melindrava com o fato de que Harry, que herdara uma pequena fortuna dos pais, tivesse muito mais dinheiro do que ele. — Não vou te dar nada no Natal — disse Harry, empurrando os onióculos nas mãos do amigo e de Hermione. — Por uns dez anos, não se esqueça. — É justo — disse Rony, rindo. — Ai, obrigada, Harry — disse Hermione. — E eu compro os programas para nós, olha. As bolsas de dinheiro bem mais leves, os três voltaram às barracas. Gui, Carlinhos e Gina também estavam usando rosetas verdes, e o Sr. Weasley carregava uma bandeira da Irlanda. Fred e Jorge não compraram suvenires, porque tinham entregado todo o dinheiro a Bagman. Então, eles ouviram um gongo grave e ensurdecedor bater em algum lugar além da floresta, e na mesma hora, lanternas verdes e vermelhas se acenderam entre as árvores, iluminando o caminho até o campo. — Está na hora — exclamou o Sr. Weasley, parecendo tão excitado quanto os garotos. — Andem logo, vamos! — Vamos! O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva! E aí E aí E aí E aí